E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui agora o meu pacote de texturas de GTA V completa onde irá alterar todo o cenário, é uma repostagem do antigo pacote, o antigo pacote de texturas continha o efeito Mip Mapping, que é o efeito de embaçado praticamente, este novo pacote não vai ter esse efeito de embaçado algumas pessoas pediram para mim e eu vou estar compartilhando também depois eu vou fazer um vídeo para vocês de como adicionar esse efeito Mip Mapping utilizando o Magic TXD aí vocês vão editar na forma de vocês esse efeito Mip Mapping porque dá para, como vocês viram no antigo vídeo do pac de texturas Saur era muito grande o pac, tinha mais de 6 GB o pac e tinha várias versões de Mip Mapping para as texturas então, no pacote antigo de texturas que eu compartilhei, que está aqui ó essa versão de Mip Mapping, as configurações dela é a mesma que eu utilizei do Junior que ele recomendou aqui no site da MixMods que ele ensina tá, então ele tem uma pré-configuração, cadê, mudou, deixa eu ver, mudou até o link aqui, peraí ele tem uma fotinho aqui, aqui embaixo tem uma fotinho aqui ó aqui ó, então essa daqui, essa configuração é a que eu utilizei né, recomendada por ele para, para o antigo pacote de texturas que vocês já conhecem aí tá então, esse novo pacote, ele vai estar limpinho, zerado, as texturas originais então eu até coloquei aqui, original para vocês poderem saber que as texturas estão originais sem nenhuma conversão, sem Mip Mapping nem nada vocês vão colocar aí a versão que você quer você quer 2x, 4x, 6x, 8x, 16x, vocês escolham aí tá, é, 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 funciona no meu GTA de boa aqui, mesmo aqui ó, no painel de controle o meu, as minhas configurações estão desativadas aqui ó, o Anti-Aline Zing tá ativado aqui, controlado pelo aplicativo, posso deixar né, aqui ó, configurações de GTA San Andrés deixar ativado para poder ficar possível ajustar através de um INB Series, o efeito de Mip Mapping tá, que eu vou demonstrar depois Anti-Aline Zing, ó, aqui ó, controlado pelo aplicativo deixa ativado, ó, até 8x, eu posso deixar ativado para ajudar ligar, deixa tudo ligado aqui para ver se, se melhora, tá vai ter, pesa quando você aumenta essas coisas aqui mas, eu vou testar mesmo assim se delegue não tem problema, que eu tô, o importante é eu demonstrar para vocês, tá eu vou utilizar o FAPS, que pesa para Dedeu para gravar, mas é o único que mostra com a qualidade real do jogo como estão as texturas, então tá aqui ó, vou demonstrar a antiga textura com o Mip Map e a nova 100 então, vamos lá antes, quando vocês fizerem o download, ó, deixa eu já aproveitar como vocês vão extrair da mesma forma do antigo, tá aqui ó, fiz o download, o tamanho é 1,5 GB, que eu comprimi ele o antigo é 1,4 GB, esse daqui ficou 1 GB, diminuiu o tamanho olha só, quando vocês extraem, ó, quanto que tá o tamanho aqui da pasta aqui, ó total, é 2 GB e 700 e poucos MB, o antigo, com o Mip Mapping, sem o Mip Mapping, as texturas vão ficar com 2 GB 2 GB e alguns MB aqui ó, tá vendo, consegui diminuir o tamanho, as mesmas texturas, a mesma quantidade, acho que tem até mais aqui, que eu fiz uma atualizaçãozinha de uns erroszinho e outro, mas tá aí não muda nada do anterior então, ó 1 GB vocês forem extrair, ó, abre extrair para área de trabalho aí clica OK, ó aí ele vai colocar uns 4 arquivos aqui, ó a pasta, ó vai colocar a pasta, primeiro, aqui é quando você faz o download tá certo, de 1 GB extrair aqui ó, fecha a pasta aqui vai ter aqui o o programinha, igual o outro lá mesma coisa, eu fiz o programa rapidinho que eu tava espremendo os arquivos de 2 GB pra virar 1 então tá aqui ó clica nele duas vezes próximo próximo eu concordo criar no desktop só clicar aqui ó, próximo ele vai jogar tudo aqui ó clica aí ó só esses 4 arquivos vai criar na área de trabalho já vai facinho ao invés de você ter que criar uma pasta após ele completar isso aqui tá vendo? ele vai extrair né? rapidinho aí depois você pode pegar esses 4 arquivos que ele extrair e joga dentro dessa pasta aqui que você acabou de extrair pra você poder guardar ela depois de um HD externo ou qualquer outra coisa que você fizer aí tá? é vai extraindo tudo ó mas não vou deixa cancela aqui porque a gente já sabe aí você pega os 4 arquivos joga aqui dentro ó substitui que é a mesma coisa pronto ó aí vai tá aqui a pasta do mod Loader que você já sabe que é só colocar dentro da pasta e o pacote de texturas aqui que já está aqui ok? já está dentro da pasta do mod Loader ok? então vamos lá vamos iniciar aqui um novo jogo aqui ó então a demonstração das texturas é a mesma do que eu já havia postado o vídeo vou deixar aí na descrição não vai mudar nada tá? então a textura aqui ó deixa eu colocar aqui está antiga com o Mip Mapping aqui ó e desativar a nova então deixa eu mostrar pra vocês aqui tem o Mip Mapping deixa eu carregar aí pra vocês verem olha vou ficar parado com o CJ aqui pra eu poder mexer nas configurações então prestem atenção na madeira né a madeira perto do CJ você visualiza os detalhes e tudo e no final já está tudo embaçado tá? dependendo do ENB séries essas novas versões do 313 como por exemplo essa daqui do DirectX 2.0 que é a melhorzinha né a MMG também dá outras versões que eu já compartilhei também dá abrindo esse menu aqui ó qualquer nozério que abrir esse menu tente vir aqui ó na opção Engine temos aqui a função aqui ó forçar filtragem Anisotric que é o efeito do filtro do cenário tá? então ó desativa não sei se é possível ver aí no YouTube mas ele coloca umas linhas de nível de embaçamento perto do CJ tá embaçado de leve próximo quadrado tem um embaçado mais ou menos próximo quadrado mais a frente tem um embaçado mais forte e até o final ficar totalmente embaçado ele consegue disfarçar essas linhas para não poder ficar aparecendo é só ativar e desativar e a de baixo aqui é o nível do o Anisotric que é você pode desativar e ativar tá? deixa eu ativar aqui ó o detalhamento ó agora reparem como tá diferente ó ó vou mudar ó aumentei um diminui ó tomara que tem dê pra ver através do YouTube aí que dá pra você alterar o efeito aqui igual eu havia mostrado lá no vídeo tutorial tá? isso aqui somente é possível com o Mip Mapping ativado ok? então então ó e em toda a textura vai ter esse efeito de embaçado deixa eu deixa eu ver aqui de novo toda a textura alguma coisa nesse Inib Series aqui deixa eu desativar ele ahn é cadê? sumiu aqui aqui ó ativar isso para melhorar renderização ok ó com Inib Series desativado é melhor a visualização né do desempenho aqui do carregamento vamos deixa eu verificar aqui a distância do horizonte está no máximo qualidade no médio e tá aí ó ok? então aqui na madeira embaçada agora vou trocar o pacote de texturas vou desativar não vou ativar o novo e desativar o antigo o antigo já não tem o efeito Mip Mapping então a madeira você vai conseguir visualizar ela até onde a sua visão alcançar aí se você tiver um monitor Full HD vai ficar melhor ainda os monitores pequenos não sei se vai ficar tão bem assim não talvez fique pixelizado com pigmentos mas no meu monitor aqui monitor aí acima de 20 polegadas que seja Full HD já vai ficar muito boa a visualização e assim para o cenário inteiro não vai ficar mais embaçado você vai ver com nitidez as texturas estou vendo que está dando umas travadinhas aqui mas não sei o que é agora eu estou em cima do prédio mais alto de Los Santos para vocês verem distância do horizonte ativada no mapa no máximo sem o Inb Series está ativado utilizando 100 distância do horizonte aqui no máximo sem o Inb Series porque se eu ativar o Inb Series vai cair um pouco aqui o FPS ele dá uma leve embaçadinha nas texturas então primeiro teste aqui sem Inb Series e a diferença desse pacote com o MipMap e este daqui sem é muito pouca a diferença de desempenho vai variar muito de PC para PC notebook para notebook vocês vão ter que testar aí nas configurações que vocês estiverem aí não adianta as vezes para um o MipMap pode ficar com o desempenho melhor de filtragem de texturas e carregamentos tudo e para outros pode ser que este daqui sem o MipMap seja melhor tudo vai depender a única coisa que eu percebi que dá uma leve diferença aqui é mais nas memórias que eu apertei aqui F5 e comecei a monitorar se você olhar aí no mapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 a sexta opção de baixo para cima que está escrito Memory Avaliable está 311 no momento vou recarregar aqui tudo vou alterar para vou desativar o Sem MipMap e vou ativar o Com MipMapping para a gente ver depois eu tenho que reativar de novo para pegar do zero e está carregando o cenário e eu não vou nem me mexer nem a câmera nem o CJ vou deixar o GTA trabalhar sozinho claro que o efeito da memória vai variar porque ele vai adicionando pedestres no cenário e veículos vai alterando formas do cenário que são móveis então ele vai variando o carregamento mas o negócio é a velocidade com que ele carrega e a quantidade de memória usada em termos de tempo em pouco tempo para carregar os mapas eu tenho que virar a câmera para onde eu olhar ele vai carregando pessoal vai carregar para onde eu olhar isso é normal do jogo aí ele vai guardando na memória pelo menos a visualização a distância quando eu chegar perto e sair daqui ele vai colocar mais objetos no cenário então só girando a câmera aqui de memória 232 vamos ver se ele vai aumentar mais do que isso com efeito mip mapping é lembrando que esse pacote de textura aí os dois aí ele eu refiz todo o load do cenário que são essas texturas que vocês estão visualizando ao longe coloquei ele em uma qualidade boa até as árvores que é muito difícil você ver nos pacotes de texturas aí todas as árvores que conter o load vocês vão visualizar com o load próprio 10 que eu refiz os loads das árvores e por aí vai então a memória está de 243 44 não sei quanto tempo já passou aí mas é isso aí o fps está em torno de 30 32 35 37 38 se eu ficar parado aqui deixa eu ver 31 que é o centro de carregamento do mapa 31 32 vai variando o fps nem tem tanta mudança é mais na memória 246 deixa eu ver como que vai ficar com outro pacote então vou desativar o que contém o nip mapping e ativar o que não tem vamos deixar ele carregar ele vai carregar primeiro o centro e depois olha para os lados 200 e pouco 240 é isso então deixa ele carregando depois de uma girada na tela aqui para ver se ele consegue chegar 240 de uso de memória sem eu sair desse local do mapa aqui ó então você já repara que está bem diferente o load com o mip mapping para esse load aqui sem o mip mapping vamos carregar aqui mais o lado esse aqui sem o mip mapping você vê como se estivesse vendo a textura normal ao longe lembrando que eu ainda estou gravando com o freps que é o que usa muito da memória o uso da cpu também tudo 230 de memória então o freps aí também atrapalha um pouco o fpfs se manter quase que a mesma coisa não muda quase nada que o outro só que o uso de memória pulou para 270 o outro lá eu nem marquei quanto é que estava mas é isso aí deixa eu ver 270 qualquer coisa eu volto de novo só vai até 2 gigas não dá para ir a mais do que isso eu quero que ele carregue tudo é claro que como eu disse tem as variáveis dos veículos e pedestres e qualquer outro objeto que é adicionado conforme você está em uma localidade ele adiciona novos objetos 277 sem o Mip Mapping uso de memória 278 280 290 esses efeitos de folhas voando pelo cenário vai tudo junto com o pacote de textura os dois pacotes de textura 294 esperar chegar a 300 o problema o problema é que eu devia ter contado o tempo enquanto o tempo ele chega mas isso é tudo variável não adianta nada eu fazer esse teste também o fps está em 35 36 mas isso também depende da onde a câmera está apontando não adianta verificar o fps se eu apontar a câmera para um local igual o carregamento tem local que ele carrega mais objetos no cenário do que um outro aqui eu estou apontando praticamente para o centro do mapa de Los Santos 300 uso de memória vamos desativar e ativar o outro com o Mip Mapping fica paradinho aqui enquanto ele carrega pelo menos o centro voltando o vídeo dá para ver a velocidade de carregamento e tudo mais carrega o outro lado aqui foi até 300 aí você tem que monitorar o tempo de vídeo que ele demorou para chegar até 300 agora o outro lado aqui o carregamento já está em 250 ainda carregando o uso de memória dá uma girada na câmera aqui devagarzinho aqui ou rápido tanto faz ele vai ter que carregar do mesmo jeito então voltando o vídeo lá do ponto onde começa a carregar quanto tempo que ele demorou sem o Mip Mac para chegar a 300 e quanto tempo esse aqui vai demorar para chegar a 300 deu um pulo para 279 quase sem mercer somente com as variáveis que tem aqui no cenário de objetos veículos e tudo mais está chegando a 300 bem mais rápido do que sem o que contém o que estava sem Mip Map então ao longe você vê a textura está mais embaçadinha as texturas está vendo mas é essa a diferença só isso mesmo aí se quiser ver aí faz o download e testa testa os dois juntos aí vocês escolhem tá bom o negócio é o FPS o FPS praticamente continua a mesma coisa se você centralizar para o centro aqui a câmera trava ela para o centro e vai se manter em 31 30 igual ao outro olha lá já passou de 300 e pouco vai estar em 30 31 se eu ativo o INEB Series para trabalhar nas texturas também o FPS cai por causa do INEB Series para poder dar um ganho no INEB Series desativa essa primeira opção aqui para dar um ganho de FPS desativa você ganha olha o tanto de FPS que você já ganha está vendo para quem tem SNBC as vezes a pessoa não sabe White Bush Render aqui se você ativar ele diminui 24 FPS aí você desativa ele sobe para 28 ele aumenta um bocadinho de FPS então deixa desativado e salva aqui e já é mesmo se eu tiver aqui embaixo acho que o centro do mapa é aqui é por aqui o centro do mapa a vegetação das árvores eu já compartilhei com essa vegetação bonita aqui está no vídeo anterior a este eu vou deixar o CJ parado aqui em um local deixa eu ver para que lado que tem mais variável de FPS acho que aqui ele está apontando para a cidade de de Las Venturas então vou desativar aqui o texturas e ativar sem o MIP Mapping tem uns veículos passando ali está vendo então os veículos passando vai variar muito FPS e também a memória por isso que não dá para ter 100% de certeza né FPS por isso que ele estava caindo tendo queda de FPS são a adição dos veículos 208 uso de memória 210 em pouco tempo de troca de texturas desativa um e ativo outro agora com MIP Mapping os veículos continuam passando ali o tamanho peso dos veículos né tem um veículo que pesa 4 MB outros pesam 3 MB moto pesam 2 MB e assim por diante às vezes passa um caminhão pesadão aí vai variando muito a memória o FPS está em 35 memória 221 caiu o FPS e aí vai agora em locais remotos onde não tem bosta nenhuma é difícil achar aqui em Sandras talvez no deserto locais remoto é onde o FPS fica bem alto certo 55 vamos colocar aqui um outro aqui modificações desativa um e ativa o outro vamos ver aqui a memória não vou me mexer deixar ele carregar até onde ele conseguir carregar aqui o cenário uso de memória 250 e 3 varia muito sem contar que tem o Fraps gravando também né então aí não chega a 50 268 não chega a 50 deixa eu trocar ativa ativa então não dá pra ter uma certeza 100% de de qual pesa mais não tem muitas variáveis no jogo aí a melhor coisa é vocês testarem jogar coloca o pacote de texturas aí no seu GTA dá uma volta no mapa aí depois coloca outro o outro pacote dá outra volta no mapa vai 265 já pulou pra 267 em pouco tempo mas isso aqui também não chega a 50 FPS também não agora chegou não deve ser a variável também do Fraps gravando afeto FPS agora chegou beleza então galera vocês testem aí se vocês quiserem ver como que é a textura olha só no deserto deixa eu desativar e ativar não dá pra ter um conclusivo né não dá pra ser conclusivo qual que vai ter um desempenho melhor talvez o que contenha o MIP Mapping tenham realmente um desempenho melhor mas a melhor coisa vocês testarem mesmo tem muita variáveis aqui no jogo nas texturas de vegetação nos veículos novos que você adicionar os pacotes de veículos pacote de pedestres tem tudo Winibisérias e por aí vai beleza então galera então fui e aí e aí e aí e aí e aí E assim ficou pronto.